Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos que se realiza simultaneamente em Brasília e em Campo Grande, no período de 12 de março a 12 de junho. São 22 palestras realizadas na Câmara Municipal de Campo Grande e no Museu da República na capital do país, todas com entrada franca. Todas as conferências e debates serão gravados e também transmitidos ao vivo via Facebook. Agradecemos aos que vieram prestigiar o nosso projeto e aos que estão nos acompanhando pela internet. Aos que já estão acompanhando no Facebook pedimos que convidem os amigos para que também possam participar. Registramos nossos especiais agradecimentos aos deputados federais Vanderlober e Zeca do PT que destacaram emendas parlamentares de execução obrigatória ao Ministério da Cultura para que esse projeto fosse realizado. O ciclo de conferências Diálogos Contemporâneos é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, com a produção executiva de Pedro Hortali e a direção-geral de Nilson Rodrigues. Queremos agradecer também o apoio da FM Educativa 99.9 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Fertel, Fundação Estadual Luiz Chagas, de Rádio e Televisão Educativa, da FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Cultura de Mato Grosso do Sul, do site de notícias Campo Grande News, do jornal A Crítica, da Padaria Toscano e do Território do Vinho. Convidamos todas e todos para prestigiarem os demais debates que ocorrerão até o mês de junho, sempre às 19 horas, com entrada franca. A programação está nas redes sociais e no material gráfico distribuído na entrada da Câmara. Antes de iniciar a conferência, informamos que ao final da exposição do palestrante haverá o debate. Aos que quiserem participar, as perguntas deverão ser feitas por escrito. As nossas auxiliares estarão posicionadas e vocês podem levantar a mão e solicitar o papel para apresentarem suas considerações ou questões. Para o bom andamento do trabalho, lembramos também que temos duas horas para a realização de toda a atividade. Portanto, as perguntas serão recolhidas até no máximo 15 minutos após a exposição do palestrante. Ao final, Inácio de Loyola Brandão autografará os livros. Pedimos a gentileza de desligarem os seus celulares. Para fazer a mediação do debate, convido para subir ao palco Maria Adélia Menegazzo, professora aposentada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutora em teoria literária e literatura comparada, crítica de arte e literatura, curadora da feira literária de Bonito. O tema da conferência de hoje é a cultura do descarte, a sociedade de consumo e a tragédia do meio ambiente. E para falar sobre esse tema, convido ao palco o escritor e jornalista Inácio de Loyola Brandão. Parece um vereador. Eu passo agora a condução da conferência para Maria Adélia. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença e muito obrigada também à coordenação dos diálogos pelo convite que me fizeram. É uma alegria muito grande. Quando a Tereza me fez a pergunta, você topa mediar o Inácio na vinda dele para cá? E me falou o tema, sociedade de consumo, cultura do descarte e meio ambiente. Eu pensei um pouco e falei, claro, sem problema. Eu tinha lido Não Verás País Nenhum, que é esse livro do Inácio, lançado em 1983, 81, aliás, e que aborda questões de consumo, de descarte e de meio ambiente de uma forma literária, poética, então, mas com o tanto de realidade necessário para que a época em que eu li a primeira vez, nos anos 80, me pareceu apocalíptico. Esse final de semana, relendo, me pareceu profético. Porque muitas das situações que ele cria para o personagem nesse romance, elas simplesmente estão acontecendo e da maneira como estão descritas. Mas o escritor, o poeta, o artista tem essa capacidade de ir além da realidade, ir além do nosso tempo. Então, criar utopias ou distopias é uma coisa comum. E hoje, então, a gente vai conversar um pouco a respeito disso, só que de um outro ponto de vista, do ponto de vista da literatura, do narrador. Boa noite. Eu vim desconstruir esses diálogos. Porque de tudo isso que falaram aí de tema, eu não vou falar. Eu sou, gente, eu não sou professor, não sou ensaísta, não sou técnico, não sou especialista. Eu sou um criador. Eu sou um narrador. Eu sou um ficcionista. Então, eu peguei todos esses temas e joguei dentro de um livro que está aqui. Já vendeu um milhão e meio de exemplares no Brasil, entre o lançamento dele, no final de 1981 e hoje. E traduzido em 15 línguas. Inclusive, tem uma edição dele em coreano do sul. Eu vou mandar depois para o Kim Jong-jum, para ele passar na Coreia do Norte. Porque estamos aproximando deles. E eu tenho uma edição muito especial desse livro, que é muito curiosa. Porque foi de um país que não existe mais e, portanto, de uma editora que não existe mais. Ou seja, ele foi editado nos anos 80 na Alemanha Oriental, na Alemanha Democrática, chamada Alemanha Comunista. Do lado de lá do muro, como se chamava. Então, eu não sabia quem era, qual era o lado de lá e o lado de cá. E essa editora não existe mais e a Alemanha Democrática também não existe mais. Então, é uma edição de colecionador. Eu vendo por 100 mil euros. Quem quiser. E eu já estive várias vezes em Campo Grande. Inclusive, durante um certo período, minha primeira mulher, hoje minha ex-mulher, casou de novo e veio para Campo Grande. Morou ali na Rua da Paz, perto do shopping. E eu vim aqui e era uma terra desgraçadamente quente. E eu, hoje à noite, esqueci de trazer um casaco de pele aqui. Se eu sair com penamonia, ninguém vai acreditar que eu peguei aqui nessa cidade. Mas, enfim. Eu nunca li. Eu vou falando. Minha conversa é a mais descosturada possível. Mas, hoje, eu vou fazer meio a meio. Eu vou lendo e vou falando. Porque, como disseram, uma conferência, eu achei que é uma coisa muito séria. Então, eu tentei me organizar. O que é impossível eu me organizar. Mas, está aqui. E eu vou fazer hoje em Campo Grande. Duas horas, eu vou falar muito mais. Pode fechar aí, que eu vou ficar falando. E não me abandonem. Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha carreira, em 50 anos. Eu vou ler aqui um capítulo do meu próximo livro, que está pronto, que está na editora, na segunda revisão. Ia sair agora em maio, mas não deu tempo e agora a gente tem que esperar a copa e depois da copa para as coisas voltarem à normalidade. A menos que a copa seja igual à greve dos caminhoneiros. Então, aí vai ser diferente. Mas, esse livro faz parte de uma trilogia. O primeiro foi Zero, o segundo Não Verás País Nenhum, e o terceiro é esse romance que se chama Desta Terra Nada Vai Sobrar, A Não Ser O Vento Que Sopra Sobre Ela. Tirado de um poema de Berthold Brecht. O que vocês estão aí todos? Água. Água. Certo dia, Daniel e André, que cresceram nessa cidade, e que, inclusive, eu acabei de falar com ele agora há pouco, André, Daniel, passei pela sua casa, está lá ainda. A lembrança que eles têm de Campo Grande é que foi um período muito feliz da infância deles. Porque eles falaram, olha, pai, a gente fazia o nosso próprio campo de futebol. E hoje as crianças não fazem mais campo de futebol. Então, eu devo a essa cidade esse crescimento dos meus filhos. Bom, Daniel e André, um dia eles chegaram ainda, crianças, e eu estava saindo, eles estavam chegando da escola, e eu estava chegando, saindo para uma viagem. E aí eles disseram, pai, pai, tem que ajudar a gente aqui. Eu falei, o que é? O que é ecologia? O que é meio ambiente? Eles deviam ter dez anos, talvez. Eu falei, mas de onde vocês tiraram isso? Ele falou, ah, não, é da escola. A professora disse que a gente vai estudar ecologia, e nós não entendemos nada. Explica. Eu falei, meu amor, não tenho tempo agora. Eu tenho que ir embora. Eu estou viajando e eu mando uma carta para vocês. Eu sou muito carteiro. Sempre mandei muita carta. E hoje eu mando muito e-mail. E o problema dos e-mails é que eu adoro a carta, porque você escreve a carta, escrevo à mão muitas vezes, compro o envelope, ponho no envelope, subscrito, como se diz, ninguém mais sabe o que é isso. Ponho o remetente, selo, colo o selo e mando. É um ritual que eu fiz a vida inteira, não tem mais. Mas, enfim, consegui mandar uma carta. Eu, durante a viagem, comecei a lembrar tudo, 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 tudo que eu tinha pesquisado para escrever esse livro aqui. Não verás país nenhum. E aí comecei a dizer, olha, ecologia. Ecologia é uma palavra que vem do grego, OICOS, casa, biologia, logos, estudo. Então, é estudar a cidade, o bairro, o estado, o país, o âmbito, tudo. É o estudo de tudo, do ambiente, tudo que está em volta da gente. da necessidade de proteção das coisas, das mudanças, da poluição, da devastação, enfim, dessa série de problemas, do envenenamento dos nossos corpos, a modificação do clima, a morte dos rios e toda a vida que eles contêm. O problema do lixo, que é o grande problema da gente. As erosões da terra, a degradação dos oceanos. E eu fui tentando fazer uma carta palatável. E eu dei muitos exemplos, todos baseados nas notas que eu tinha para este livro. O tempo inteiro, eu uso essas duas coisas, sem parar. Anoto, anoto, anoto. E também recorto jornal. Recorto o tempo inteiro notícias. A vida inteira eu fiz isso. Bom, aí dei um monte de exemplos. E eles, o André e o Daniel, levaram a carta para os professores. E o professor gostou da carta. E leu para a classe. E outros professores vieram e pediram a carta. Aí me perguntaram, podemos copiar? Eu falei, copia quanto quiser. Copiaram e distribuíram. e aí eu lembro que tinha um momento nessa carta que tinha sido importante para mim, porque eu tinha sido do júri de um concurso de redação na cidade de Santana do Panaíba e nessa cidade corre o rio Tietê, que é ali na cidade um esgoto a céu aberto. E uma menina, muito jovem, 12, 13 anos, tinha ganho com um título maravilhoso que eu como escritor invejei esse título, que era queremos saber, queremos saber quando o nosso rio vai parar de feder. Maravilhoso. E aí eu dei o primeiro prêmio para essa menina. Bom, isso se passou há 40 anos. E o rio continua fedendo. Igual o Tietê continua fedendo em São Paulo. Essa carta foi distribuída no colégio. E essa carta chegou um dia nas mãos de um editor do Círculo do Livro, que já não existe mais. Eles me chamaram e disseram nós vamos fazer o aniversário. Você não quer aumentar? Você não quer escrever um manifesto verde? Você não quer ampliar para a gente dar isso como brinde? E aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, comecei a trabalhar, publiquei e eles deram 100 mil exemplares para o público, para os leitores do Círculo. Hoje, o Manifesto Verde, que está aqui, é um dos livros mais adotados em escolas, pelo menos em São Paulo. Ele foi redesenhado pelo Guto Lacaz, que é um grande desenhista, um grande designer brasileiro. e é um livro muito bonito, você pode ir vendo. E tem uma edição atrás da outra. Tinha muitos dados, esse livro é para o fundamental e para o médio, tinha muitos dados que me vinham do tempo do ginásio. Eu estou falando isso porque eu tive, minha carreira literária foi feita por professores. Eu tive cinco, seis ou oito professores incríveis, que eram instintivamente videntes ou proféticos, ou seja, ou que sabiam ensinar. Um desses professores foi Dona Maria Vilaça Correia Leite, Dona Mariquita. Falar isso, vocês não têm ideia. Dona Mariquita, professora minha no ginásio de ciências naturais ou biologia, era simplesmente a mãe de Ruth Cardoso, que é de Araraquara, da minha terra. Ruth Cardoso, que todo mundo conhece, como a única primeira-dama que teve realmente consciência do que era ser primeira-dama nesse país. Alfabetizou cinco milhões de crianças. E ela, um dia, falou uma coisa curiosa para nós. O corpo humano é constituído 70% de água. Aí eu falei, bom, a gente é um filtro, a gente anda com água, água, água. E aí ela explicou. E também, ela e o professor de química, o Machadinho, nos deixaram perplexos com uma afirmação que me pareceu maluca. Os dois disseram, a água do mundo pode acabar, a água do mundo vai acabar. Os cientistas estão prevendo isso. E aí, isso está escrito num caderno que eu guardei por anos e anos e anos. Eu guardo tudo isso. Outro dia, eu fiz um levantamento, eu e minha mulher, fizemos a reforma no apartamento e começamos a achar cadernetinha, as cadernas, essas coisas, as caixas. Eu juntei tudo numa série de caixas. São cinco mil novecentos e doze. Alguns eu olho e não tenho ideia do que eu escrevi lá. E outros, ainda, eu entendo e sei por que eu escrevi. mas num eu assinei, coloquei o seguinte, existe perto de um bilhão e meio de quilômetros cúbicos de água, um milhão de quinhentos de quilômetros cúbicos de água na Terra, sob a forma líquida, congelada, nos oceanos, lagos, rios, geleiras e no subsolo. Quanto que é isso? Eu não tenho ideia. Ninguém tem ideia. E ainda mais, eu era meio criança, quase adolescente. E um dia também eu quis saber, não me lembro, quanto de água tinha no Poço do Tito, o dono do bairro. No bairro que eu morava, em Araraquara, não tinha água corrente. Tinha água de poço. E o bairro, no começo, isso era no começo dos anos 50, Araraquara, que é uma cidade que hoje tem 200 mil habitantes e é uma cidade desenvolvida. E eu também lembro de uma outra coisa, os fiscais sanitários e algumas professoras andavam pelos bairros para ensinar que não se devia lavar calçada e também nem beber água do poço sem ferver. e todo mundo ria deles, mas eles já sabiam coisas. Poço, para mim, era um mistério. De onde que vinha aquela água fresca? Décadas mais tarde, já cronista, talvez 2014, na famosa crise hídrica. Porque o Alckmin nunca leu que a água ia acabar e nunca acreditou que a água ia acabar e, no fim, a água racionou e a água estava acabando. inclusive tinha essa palavra linda, crise hídrica e volume morto. Volume morto é o que está na cabeça daquele pessoal em Brasília. Bom, eu um dia andando por São Paulo durante a crise, vi uma empregada lavando a calçada. E aí fiz, falei, poxa, moça, você não sabe que falta água, está racionando, que a água é uma coisa pouca, que tem que cuidar, que vai acabar. Ela virou assim, o que o senhor tem com isso? A minha patroa mandou lavar a calçada, eu vou lavar a calçada. e então não se metam. E aí a patroa que estava ouvindo ali se materializou. O que o senhor tem com isso? Está uma crise, minha senhora. Está a maior seca, não tem água, a gente precisa economizar. Mentira desse governo que quer só aumentar o preço. Se o senhor quiser economizar, economiza na sua casa. Pago pela água, posso pagar, gasto quanto eu quiser. E bom dia, não se meta onde não é chamado. É muito difícil formar uma consciência das coisas. A gente consome a água sem parar. E, além do mais, eles lavam a calçada e jogam as folhas para dentro dos bueiros e os bueiros entopem. E aí, quando vem a chuva, é aquela inundação. Eu moro num bairro bom de São Paulo, Pinheiros, e tem uma esquina que fica um tanto assim de água e não passa nem carro. Bom, eu comecei essa conversa, vocês estão me perguntando, por que você começou essa conversa? E por quê? Porque eu queria falar da minha professora. Eu tive, aos nove, dez anos, a primeira noção do que era meio ambiente, do que era esse problema. Essas coisas, não existiam essas palavras. Um dia, a professora Lourdes Prada e a professora Ruth Sinini, que davam aula, as duas me ensinaram a ler e a escrever. A Lourdes Prada morreu há um mês atrás, com noventa e tantos anos. A Ruth ainda está viva. E as duas eram fantásticas. foi, aliás, vocês imaginem, eu tenho oitenta e dois anos. Parece noventa e oito, mas é oitenta e dois. E, até há pouco tempo, eu ia para Araraquara, visitava as duas. Agora, só vou visitar a Ruth. E levava meus livros. Cada vez eu levava. Está aqui, Ruth. Está aqui, Ruth. Elas moravam perto. E aí, depois eu ligava, eu passava a falar, gostaram? Gostei. Gostei. Mas o menino escreve umas coisas estranhas. Mas eu gosto. Eu gosto. O menino é cheio de fantasia. Eu tinha setenta e cinco anos e era o menino ainda. E, quando eu ia sair, ela dizia assim, mas o menino ainda comete errinhos de linguagem. a professora nunca desapareceu de dentro dela. E isso era uma coisa que eu achava comovente. Já meio nebulosa, a Lourdes acabou de morrer. Bom, um dia a Lourdes chegou na classe e falou, acabou, acabou, ninguém mais vai brincar no Rio. Chega. A gente falou, por quê? Foi uma paulada na cabeça da gente. Não entendemos. O Rio era a brincadeira. Era a única brincadeira. Nós não tínhamos, é década de 40, não tínhamos brinquedo. Nós tínhamos que inventar os nossos brinquedos. Meus netos têm tanto brinquedo que eles não sabem quantos brinquedos eles têm e eles nem brincam com eles. Eu tive uma infância que eu tinha que inventar, tinha que imaginar, tinha que fazer e eu adorava a água. O tempo inteiro eu gostava de água e tinha um medo de água ao mesmo tempo. E aí, a Lourdes disse, eu, bom, eu fiz a Ilha do Tesouro antes do Stevenson escrever. Eu tinha um barco que era a minha mangueira e a gente fazia represa no rio e a gente nadava. Enfim, aí um dia a Lourdes proibiu e disse, eu e a Ruth fomos no rio e o que a gente viu? Cocô para todo lado. Você não sente o cheiro? Vocês têm coragem de nadar nesse lugar? Vai todo mundo ficar doente. Mas nós não fazemos cocô nem xixi lá. Aí as duas, nós fomos na prefeitura, soubemos que os esgotos das casas estão sendo jogados todos ali. E também, por isso que chamava córrego da servidão. Aí reclamamos com o prefeito, as professores dizeram. E ele disse que, olha, vocês não têm nada com isso, vocês vão ensinar os meninos a ler e escrever e nós estamos resolvendo o problema do esgoto nessa cidade. E acabou. E aí falei com os pais dos outros meninos, e seja, vocês estão proibidos de brincar no rio. naquele momento eu soube inconscientemente o que era meio ambiente. Tanto Lutz quanto Ruth Signini logo ordenaram, a redação dessa semana vai ser o rio proibido. Escrevam o que quiserem, mas mostrem raiva. Com raiva fiquei eu quando vi um garoto chamado Jairo ganhar nota 100, inventando homens com anzóis e cestinhas, pescando bosta e caçando merda pra limpar rio e levando pro prefeito comer. E aí achei, a Lutz achou fantástico. E eu fiquei puto. Passou um tempo, um menino, um garoto de nome Xola. Ele dava um trabalhão na escola, era malandro, era tudo. Inventou de escrever uns papéis pra colar na Rua 3. A Rua 3 era a rua da prefeitura. Cada um arrancou duas páginas do Caderno Espiral. Vocês não sabem o que era maravilhoso o Caderno Espiral. Chique, bonito. E o pai vigiava, porque a gente arrancava a folha pra burro, o caderno ia ficando fininho e tinha que comprar outro. Meu pai era um ferroviário, operário, ficava bravo. Bom, cada um de nós arrancou duas páginas e cada um de nós escreveu o prefeito gosta de comer bosta. E colamos escondidos nos muros em frente à prefeitura. O prefeito ficou puto, claro. A rádio que gostava de criticar apoiou a gente. E quiseram saber quem tinha feito. Ninguém soube. as professoras da cidade foram chamadas para identificar as letras, mas elas estavam do nosso lado. Elas se calaram e riram muito. Foi o meu primeiro ato a favor do meio ambiente. Marcante. As professoras fizeram uma cartolina e colocaram na porta da escola. Olha só. Essa cartolina eu guardei a cópia dela. tem uma torneira no jardim da escola. Todo mundo é obrigado a lavar a mão. Proibido cuspir na calçada, na sala de aula. Em 1982, eu morava em Berlim e eu fui a Munique para falar com o meu tradutor, Kurt Mayer Classo. Eu vinha andando pela rua, pela calçada, e ficava com a boca seca, e cuspi na calçada. Um alemão me deu uma bronca sem tamanho e alemão quando dá bronca, dá bronca e a língua deles é muito compreensível. mas eu já entendi e ele dizendo assim, o senhor não tem educação, o senhor não tem higiene, o senhor não tem nada, o senhor não sabe que tem germe e bactéria no seu cuspe e que pode ficar aí e que pode passar uma criança. Me deu uma lição, alemão adora dar lição, mas ele tinha razão. Lá atrás Lourdes já tinha me dito. Proibido fazer xixi nos muros. Não se deve pegar em dinheiro e pegar em comida sem lavar a mão. Não andar descalço perto de chiqueiros de porcos. Era uma época em que todo mundo criava porco e os chiqueiros eram lamaçais. Lavar as frutas antes de comê-las. Não deixar vasilhas no quintal cheias da água da chuva para que nelas não se criem mosquitos. Eu estou falando de 40, dessa professora. Para as mães, Ruth e Lourdes mandavam bilhetes. Escrever, ferver sempre o leite comprado, seja do laticínio, seja das carrocinhas e rua. Ferver e depois filtrar a água que sai das torneiras. Ao dar a comida e a água aos pobres, lavar e escaldar pratos, copos, xícaras e talheres. Não era preconceito. Era uma época em que, por exemplo, tinha muita tuberculose, contágio, umas coisas. Outras escolas copiaram os cartazes. Formava-se o quê? Uma consciência ambiental. Havia um garoto mimado, chatinho de fazer dó, que levava sempre uma tesoura na escola. E ele costumava cortar flores e cortar a horta da escola. Já tinha a horta na escola. E a professora dava-lhe uma bronca e não adiantava nada. Um dia ela chamou a mãe e disse, olha, seu menino vem com uma tesoura e não sei quem deu essa maldita tesoura, ele está cortando tudo, tudo, a mulher, a mãe disse, eu dei. E a senhora não tem que se meter na educação do meu filho. mas por que a senhora deu uma tesoura? Ela disse assim, meu filho, só fica quietinho dentro de casa se eu dou tesoura para ele cortar tudo. Ele já cortou todo o nosso jardim, ele já cortou toda a nossa grama, ele já cortou todas as goiabeiras, não ficou uma fruta, uma coisa. Mas ao menos ele fica dentro de casa e não vai para a rua com aqueles malandros, aqueles vagabundos, com aquela coisa. isso ficou na minha cabeça e eu escrevi um livro infantil em 1989 chamado O Homem que Espalhou o Deserto, que já foi traduzido para o espanhol. E esse menino acaba sendo, aumentando, aumentando até ser um madeireiro e ele desmata tudo e ele traz o deserto para o país. O que eu estou falando é o seguinte, o que eu estou contando e vocês estão sabendo, a minha ficção é sempre baseada na realidade e nas loucuras que eu percebo. Bom, passaram muitos anos. 1970, recém-casado com a Bia que morou aqui, que a Tereza conheceu. Eu até gostei de uma mulher daqui. Olha o silêncio. Quem será? Jamais saberão. No meio da quadra onde eu morava em São Paulo, tinha, em Perdizes, tinha um IP. Um IP amarelo que devia ter 60, 70, 80 anos. Maravilhoso. era uma espécie de mascote, de símbolo nosso. Aquela cúpula florida, era imensa, depois o chão, era um tapete, para usar um clichê, um tapete vermelho que as flores todas caíam e ficavam e pronto. esse IP começou a secar. Caíram as folhas, os galhos foram secando, foram ficando mirrados, caía a casca e o IP morreu. E todo mundo comentava, nossa, será que era tão velho? O que aconteceu? O que não aconteceu? Um dia, de manhã, eu levanto muito cedo, eu começo a escrever às cinco da manhã quando eu tenho um projeto e vou até às dez, onze. Nessa manhã, na padaria, um grupo de pessoas, homens e mulheres, conversando sobre o IP, o padeiro falou, olha, todo dia que eu chego aqui às quatro e meia, cinco horas, tem aquela mulher dos 67, e nunca esqueço esse número, estava lá regando o IP. A gente falou, tudo bem, estava regando, precisa de água, ele falou, mesmo na chuva. E isso deixou a gente meio intrigado, desconfiado. Eu tinha dois grandes amigos na Universidade de São Paulo. Um que foi um professor excepcional, Aziz Abzaber, que era chamado geógrafo humanista, e a outra era a professora Nenusa Menezes, que dera o departamento de botânica, e também uma dedicada à causa. Ela está com 84 anos hoje, é especialista em anatomia das plantas e é a maior defensora do Parque Nacional da Serra do Cipó. consegui ligar para os dois, falei, contei o caso, eles mandaram um técnico que fez uma biópsia da árvore, eu não tenho outra palavra, tirou lá os elementos e confirmou, a árvore foi envenenada, a árvore foi morta. A gente ficou assim e resolvemos ir na casa da mulher e ela nos atendeu gentilmente, uma mulher de 60 e poucos anos, muito elegantinha, cabelos platinados, um Thayer Chanel, de moda eu entendo porque eu trabalhei 15 anos na revista Vogue, gente. Vocês não sabem o que é trabalhar com modelo. Enfim, aí a gente conversou com muito jeito, falou, olha, o IP morreu e tal, a gente acabou descobrindo, foi envenenado e a senhora foi vista e tal, a senhora matou esse IP? Ela falou, claro. Aí a gente falou, mas como? Por quê? E eu nunca mais esqueci porque essa maldita árvore sempre sujou a minha calçada com essas flores desgraçadas. Se a árvore é maldita e a flor é desgraçada, tem algo muito errado no mundo. E isso ficou na minha cabeça. Tem sempre um momento em que alguma coisa fica na minha cabeça e ali é o ponto de partida. E o que aconteceu daí em diante? Aquilo suorou mal, coisa, e eu fiquei pensando na árvore. Por quê? Gente, eu sou neto de um marceneiro. Meu avô a vida inteira trabalhou, fazia móveis na cidade de Matão, ao lado da cidade de Araraquara. Era o melhor marceneiro que tinha. E ele me levava, às vezes, ao mato, a um bosque. e quando ele derrubava uma árvore, porque ele tinha que derrubar a árvore para produzir, não tinha madeireiros na cidade para ele comprar, ele tinha que preparar a madeira. Ele me levava e ele cuidava para que a árvore caísse de uma certa maneira, protegia em volta. Esse avô, eu tive um grande problema com ele, que me fez uma culpa imensa. E eu escrevi um livro sobre ele, que se chama Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos. Esse avô construiu, em 1912, no interior, num lugar sem ferramentas e sem eletricidade, um carrossel. Mas esse é outro assunto. Esse é outro livro e essa é outra história. Eu posso voltar outro dia, outra vez, aqui. Mas ele, aliás, esse livro, eu levei 60 anos para escrever. dos 20 até os quase 80, eu tentava, tentava, tentava e nunca consegui. E o dia que eu consegui escrever, é o livro onde eu peço desculpa ao meu avô por o que eu fiz e eu sonhei com ele. Bom, aí eu acompanhava ele no bosque e tal e aí um dia o que ele fez? Abraçou uma árvore. ficou abraçado, abraçado, abraçado. Eu falei, o que você está fazendo? Está louco? O que é? Ele falou, não, não, hoje eu estou meio melancólico. Melancólico era uma palavra que se usava muito e se usava também para depressão. Eu estou triste, eu estou meio fraco, eu estou sem vontade, desanimado e sempre que eu estou assim, eu abraço uma árvore e ela me passa a sua energia. Eu falei, meu avô, está louco. e aí ele falou, é uma coisa que vem de baixo, vem da terra e vem do céu e do sol. Então, isso tudo passa para mim. Mais tarde, isso foi em 46, eu tinha 10 anos, nos anos 70, quando eu estava pesquisando para o Não Verás Pais Nenhum, eu lendo Tratado da História das Religiões, de Mircea Eliade, um grande especialista. Eu li o seguinte trecho, a árvore regeneradora. O fato de se tocar, ou se aproximar das árvores, como o fato de se tocar a terra, é benéfico, fortificante e fertilizante. Acredita que eu fiz isso há muito tempo e funcionava. E esse Abraçar Também a Árvore está no meu romance Dentes ao Sol, que se passa em Araraquara, onde eu nasci, que é o meu livro favorito e meu maior fracasso. Todo mundo fala de zero, todo mundo fala de Não Verás, ninguém fala de Dentes ao Sol. A literatura é isso. E eu depois fui fazer a Revista Planeta e eu acabei, fiquei, entendi outras coisas a respeito da árvore e da árvore salgada, sagrada. Os altaicos, um povo que viveu entre a Mongólia e os rurais, acreditavam que no umbigo da terra cresce a árvore mais alta, pinheiro gigante, cujos ramos se erguem até a morada de Ai Ugan, que quer dizer cresce até o céu. Muitas vezes a árvore encontra-se no topo da montanha, no centro da terra. Então, o sagrado da árvore ia penetrando mais dentro de mim. A árvore é um símbolo que equivale ao poste cósmico, que sustenta o mundo e se acha no meio do universo. Depois, na mitologia chinesa, a árvore miraculosa cresce no centro do universo, num sítio onde deveria encontrar-se a capital perfeita. A capital perfeita reúne as nove nascentes e os nove céus. Bom, depois daquela frase maluca da mulher em perdizes e dessas leituras e teituras, eu comecei a perceber que cada vez que eu lia jornal, as notícias sobre poluição, devastação, etc, 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 tudo relacionado à natureza e ao meio ambiente e como que se iluminava, sabe uma coisa assim? Eu sou meio obsessivo, eu sou meio alucinado. E eu fui recortando, e eu fui escrevendo. E notícias como essa. Um prefeito da cidade paulista de Embu, Embu das Artes, ofereceu aos amigos dele, aos correios regionais políticos, aos puxa-sacos, uma passarinhada. Ele sacrificou simplesmente 2.400 tico-ticos, rolinhas e sabiás. E ficou por isso. No noroeste do Paraná, na década de 70, milhares de formigueiros ocuparam todos os passos, acabaram com a vegetação, expulsaram o gado, resultado de uma erosão provocada pelo mau uso do solo. No Vietnã, durante a guerra, milhões de toneladas de desfoliantes na palma, acabaram por acabar, eu falo de propósito, acabaram por acabar com as florestas, e abriram crateras, e inutilizaram a terra. No litoral de Santa Catarina, surgiram tainhas cegas, e de barrigas podres. E assim, uma situação vinha atrás da outra, uma situação atrás da outra, e eu fui anotando, e eu fui recortando, e eu fui fazendo, e recolhi quatro mil recortes, caixas e caixas. E nesse momento aí, devastação no Brasil, o próprio governo, as madeireiras, os caminhoneiros, os caminhões de madeira, todas essas coisas, e um dia eu falei, eu tenho o tema, cadê o livro? E que livro é esse? Que livro que eu posso fazer? Em que momento? Só que quando você tem o tema, as palavras vêm. E aí, eu iniciei. E eu lembrei, então, de um conto que eu escrevi na década de 70, que estava em uma gaveta. O Homem do Furo na Mão. Leu? O Homem do Furo na Mão. Está aí dentro. Está aí. Eu trabalhava na editora Abril, num certo período, e era um período que eu fui, passei para uma revista chamada Realidade, que foi das mais importantes desse país, mas ela estava no fim, por causa da censura. era tempo ainda da ditadura, anos 70, e a censura era brava, você não podia fazer nada, e a revista foi morrendo aos poucos, e ninguém conseguia salvar. E eu estava naquela redação há três meses e não tinha feito nenhuma matéria. Era um tédio naquela redação. Me dá uma caneta. E um dia, eu estava na redação, li todos os jornais, e peguei uma caneta e fiquei, sabe, saco cheio, você fica assim. Nem tonto. E estava com esse desenho na mão. Passou por mim o Jorge Andrade, que foi um dos grandes dramaturgos brasileiros, teatrólogo, Vereda da Salvação, Ossos do Barão, A Moratória, que trabalhava também. E aí, olha o cara criativo. Ele passou para mim e falou, Loyola, o que é isso? Um furo na mão? E aí eu peguei a deixa. Falei, é, Jorge. Como foi? Eu falei, eu vinha para a editora Abril, coçava a mão no táxi, muito, 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 muito. Quando eu cheguei no elevador, eu fiz assim, caiu a tampa, ficou esse furo. Ele falou, nem o Ivo Pitangui faria um furo tão bonito. Toma cuidado. Falei, com o quê? Ele falou, aqui na Abril estão demitindo quem tem furo na mão. E eu escondi a mão na gaveta. Aí fui para casa na hora do almoço. Cheguei lá, a Bia, minha mulher, gente recém-casado, eu sentei na mesa antes de lavar a mão e tudo, ela falou, o que é isso, Inácio? Eu falei, um furo na mão. Eu falei, nossa, um furo na mão? E como que aconteceu? Eu contei como aconteceu. Eu falei, ai meu Deus, aqui no prédio estão despejando quem tem um furo na mão. Eu falei, mas por quê? Porque quem tem um furo na mão é diferente. Uma pessoa diferente é uma pessoa diferenciada. E uma pessoa diferenciada assusta os outros. Todo mundo que não é igual assusta o seu semelhante. Entende? não se entende a diversidade. Ficou por isso, lavei a mão, almocei, só que eu fui para a editora, abriu no dia seguinte, falando, o furo na mão, o furo na mão, o furo na mão, e escrevi um conto de dez páginas chamado O Homem do Furo na Mão, que foi publicado, inclusive. E aí eu falei, ali está o começo do meu livro, O Homem do Furo na Mão, desse romance, e aí comecei a escrever o romance desse homem, que tem um casamento de trinta e tantos anos, aquele é casamento acomodado, sabe? Cada um vive um pouco sua vida, e é uma cidade muito quente, é uma cidade muito congestionada, e essa cidade, essa cidade, essa cidade, essa cidade não tem nenhuma árvore, essa cidade não tem mais nenhuma água, e essa cidade é caótica, e essa cidade é congestionada. E aí começou a surgir Não Verás País Nenhum. E aí eu falei, mas essa cidade existe num futuro, quando? 1910, 2020, 30, 40. Já querem que termine? Não, mas já tem um monte de perguntas. As perguntas, depois das 10. Vamos lá. Eu pego o último metrô. Aí, começou a criar na minha cabeça essa coisa, eu assim, vou ao máximo do absurdo. O absurdo faz parte da literatura. Nós, quando escrevemos, não pensamos na realidade, a gente pensa na realidade e a gente põe dentro dela o que a gente quer. E quem nos ensinou isso? Um escritor que, no começo do século passado, escreveu um livro e a primeira frase desse livro era Naquela manhã, Gregório Sansa acordou transformado em um repulsivo inseto. Dizem que é uma barata, mas não sabem se é. É um inseto repulsivo. Franz Kafka, A Metamorfose. Naquele momento, ele escreveu um livro que mudou o romance moderno. Se o Kafka tivesse dito não, ninguém se transforma numa barata ou num repulsivo inseto, não tinha tido. Então, nós não temos nenhuma, nenhuma noção de restrição. A gente faz. E depois a gente vê o que dá. Se eu escrevesse hoje A Metamorfose, eu começaria assim. Naquela manhã, Romero Juca acordou transformado em um repulsivo inseto. ou o contrário. Naquela manhã, um repulsivo inseto acordou transformado em Romero Juca. Bom, aí, começou a delinear na minha cabeça um livro. E eu tenho que ter um personagem. Quem que pode contar essa história? é um professor de história, aposentado compulsoriamente. E esse professor tem uma mulher, Adelaide, que é muito modesta, muito recatada, sempre assim, com vestido, comprido, e toca piano, e ela desaparece. E aí ele sai. E quando ele sai em procura dela, é que você vai relatando tudo o que aconteceu. Vive-se num sistema que ninguém sabe qual é, quem governa. Se alguém souber quem nos governa hoje, eu pediria que me contasse. Vive-se, mas esse é o futuro, gente, não é hoje, não. Ainda não aconteceu. Está acontecendo. Bebe-se, não tem água, bebe-se a urina reciclada quimicamente. A comida é industrializada, feita também quimicamente, fisicamente, sei lá. A cidade é toda dividida, a cidade tem 60 milhões de habitantes, e é toda dividida em compartimentos, em guetos. Num lugar mora a elite, no outro moram os ministros, no outro moram as coisas. E a cidade é comandada pelos civiltares e pelos militécnicos. Os civiltares são civis com alma de militar. E os militécnicos são militares com alma de técnico. Quando eu fiz, eu criei, eu pensei no Delfim Neto como um militécnico, porque ele é um técnico com alma de militar. Foi durante toda a ditadura. E outro, que era um militar com alma de civil, porque nunca usou farda, era o Jarbas Passarinho. está lá dentro do livro. Então, se eu vou pegando a realidade e transformando. Num determinado momento, o Souza leva um amigo dele, que também é professor, e visita o quê? Uma imensa freeway, uma rodovia maravilhosa de 30, 40 faixas, ocupada inteiramente por todos os carros que estão parados, não andam mais. não há mínima possibilidade. Nesses carros, milhares desses carros estão com os motoristas mortos, tudo empoeirado, enferrujado, e os esqueletos dos motoristas. E de onde eu tirei isso? Mais uma vez, a vida real. eu estava morando em um apartamento sozinho, depois de ter me separado, era um apartamentinho na Rua Bela Sintra, e uma tarde houve um acidente imenso na Avenida Paulista, e todas as ruas em volta foram sendo comidas pelos carros parados, porque uma rua bloqueava a outra, uma rua bloqueava a outra, horas e horas. e às quatro da tarde eu olhei, estava tudo parado, às cinco, às sete eu desci, tinha um sujeito, fechou o carro, pôs a chave no bolso e falou para um companheiro, eu vou embora, eu não aguento mais, eu vou deixar o carro aqui e amanhã eu venho buscar, não quero ficar louco. E aí o companheiro falou, mas, e se levarem o seu carro? Ele falou, pouco me importa, você não vai embora também? Ele falou, eu morro, mas eu não saio de dentro do meu carro. Que é uma coisa que hoje acontece, eu vejo as coisas, os caras estão sete horas uma fila no poço com gasolina, para pôr gasolina, isso do lado da minha casa, a coisa andando, andando, vá para o inferno. Eu vou andar com esse carro a hora que vier a gasolina, senão eu vou andar a pé. Então nós estamos malucos. E essas situações vão se desenrolando, 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 desenrolando. Lixão. O lixo domina tudo, só que já está fora da cidade, porque a cidade é fechada por uma barreira eletrônica. Esses 60 milhões de pessoas vivem nesses seus bairros, não pode sair do bairro, tem que ter fichas especiais para sair dos bairros, tem roubo d'água, tem corrupção de água que vende, que cobre, enfim, as pessoas morrem com o sol, as pessoas têm as doenças mais estranhas, as pessoas mudam de cor, as pessoas perdem os cabelos, as pessoas perdem os olhos e tudo mais. Chegou um momento que eu não aguentava escrever o livro, e eu não aguentava, e eu olhava, e a coisa ia piorando, ia piorando, na minha cabeça e no meu futuro. E eu tinha certeza de que ninguém ia aguentar ler esse livro. Parei e reescrevi colocando algum humor dentro dele. É um humor negro, é um humor louco, é um humor mórbido, mas é um humor para chocar, é um humor. Bom, ninguém sai de casa, e um dia o Souza encontra, dentro, depois que a mulher desaparece, ela encontra caixas e caixas, essa mulher era recatada ao extremo, que eu disse, fechado, vestido fechado, sai lá embaixo da canela e tal, e ele encontra um baú cheio de vestidos sensualíssimos, como se ela tivesse sido uma dodalisca, uma bailarina oriental, cheio de joias e brilho e de tudo mais. E ninguém, e eu não explico, fica na cabeça do Souza, quem foi a mulher que ele não conheceu, porque muita gente não sabe com quem que está vivendo. Anos e anos, seja homem, seja mulher. A minha ideia é escrever um outro livro da partida da mulher, da partida da Adelaide, mas isso é para o futuro. Esse episódio eu fiz baseado numa... Mas essa gente corre, tudo isso é a pergunta. Bom, eu vou adiantar. Eu só quero dizer assim, eu tinha uma tia paralítica, aleijada, não se podia falar de aleijada, teve uma febre de criança, ela andava muito mal, era toda assim, e também usava sempre um vestido marrom até o pé, toda fechada, toda carola, rezava, ia na coisa... Quando a tia Margarida morreu, descobriram uma mala no guarda-roupa dela, com vestidos, com decotes que iam até o umbigo, as coxas de fora, as costas de fora, coisas... Ninguém sabe como ela fez, porque ela costurava com a mão, porque ela fez, e onde que ela arranjava. Paetes e brilhos e strass e tudo aquilo, o que que tinha dentro da cabeça da tia Margarida? Porque ela queria ser outra pessoa. Eu deixei dentro do livro. Eu acho maravilhoso você não saber às vezes. Mas, enfim... Ah, tem uma coisa que eu gosto, A Casa dos Vidros d'Água. tem um grande museu, imenso, imenso, com vidros, com água de todos os rios, riachos, córregos, córregos, como se diz no interior de São Paulo, lagos, lagoas, tudo, 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 estão naqueles vidrinhos representados. E é um museu sagrado. Só que um dia, as pessoas sedentas, desesperadas, vão lá e quebram tudo, 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 tudo. É um dos capítulos que eu gosto mais dentro desse livro, que é esse desespero. Onde nasceu isso? Quando criança, eu fui com meu pai ao Museu do Ipiranga. E na escadaria do museu tem vidros imensos com águas de todos os rios de São Paulo. Cresci, casei, levei meus filhos ao museu e eles falaram o que é isso? Aí mostrei e contei que é história de coisa. E mais tarde, levei meus netos ao museu e tive que explicar a coisa. Eu falei, pô, está aí. E aí, estou mostrando isso para ver como é que trabalha a imaginação e a fantasia. Qualquer um de vocês pode escrever, gente. É só ter olhar. Inspiração não existe. Você é que faz a inspiração. Você olha e transforma. Não tem outra coisa. Não é uma pomba que desce sobre sua cabeça. E aí, o Divino Espírito Santo, você escreve um conto. Não tem isso. Ou vai andando e é um raio. E aí, esse raio, você senta e escreve um romance. A Lourdes dizia, olha e ouve inspiração, é isso, é ouvir, é conversar, é passar isso tudo para o papel. Bom, uma coisa, aí a gente pode entrar, olha, é instituído o dia de compras, obrigatório. Porque, claro, os industriais, os comerciantes, essa gente toda quer que se compre. Então, o governo determina o dia de compra. E você tem que ir e fazer compras, você tem que provar que comprou. E tem, as compras tem tudo. E tem também um trecho, eu adoro, que é o dos sprays com os cheiros. Com os cheiros mais diferentes do mundo. Porque já não tem mais ovo. Então, tem spray com cheiro de ovo frito. Tem spray com cheiro de bosta de vaca. Tem cheiro de queijo numa chapa. Tem cheiro de presunto. E todos os cheiros possíveis. Terra molhada, foi bem lembrar. Chuva, cheiro de terra depois da chuva. Cheiro de jasmin. Cheiro de árvores, de frutas, tudo isso não existe mais. É tudo industrializado e está no supermercado. e vocês não vão acreditar. Um dia, no supermercado, eu estava andando e tinha um casal na minha frente. E ele soltou um pum. E ficou aquele cheiro. Ele pegou logo um spray. Aí eu fiquei olhando e falei spray. e pus no livro. E tem também cheiro de pum, spray, para comprar. É porque tem que entrar algum humor na coisa, senão você se mata. E por que o dia da compra? Porque vivemos numa sociedade do desejo. Vivemos numa sociedade da posse. Vivemos numa sociedade em que o status é dado por aquilo que a gente tem. em Alaraquara, recentemente, um médico entrou em depressão porque todos os médicos tinham comprado um carro novo e ele não tinha dinheiro para comprar um carro novo e ficou deprimido. Quando você chega nesse ponto, a coisa está meio complicada. A cultura dos objetos, principalmente os descartáveis, os que saem de moda, os que vão embora. então você compra e joga, você compra e joga, você compra e joga. E você não é feliz se você não tiver isso, gente. Onde que é? O que é? Não é mais por você, não é mais porque você é, não é mais porque você sente, é por ter? Eu não tenho nada. Você descarta tudo e o mundo vai se transformando em um grande centro comercial. você entra, vamos dizer, em qualquer aeroporto do mundo, você para chegar no portão de barco que atravessa shoppings e shoppings e shoppings e shoppings e duty free e papapá, papapá, loucura. As ruas, as coisas, tudo é shopping, é venda, é coisa. E isso tudo você vai jogando fora. E isso tudo vai fazendo o quê? Um amontoado. É uma civilização vazia que internamente precisa se firmar comprando. Sociedade dos industrializados, do descarte, da produção intensa de lixo que leva aos lixões que adotam o plástico, aos combustíveis que poluem, ao gás das geladeiras, às hidrelétricas que matam os rios, os alimentos artificiais, os fast foods. Eu tenho andado ao Brasil e eu não estou preocupado, não, mas eu estou fascinado com o tanto de gente gorda. Gente gorda, cada vez bundas enormes e barrigas enormes. No Nordeste eles estão ficando obesos. As bebidas açucaradas e cheias de química, a validade de tudo diminui gradativamente e tudo perde o valor, esgota-se rapidamente, é preciso comprar outro, é preciso comprar outro, é preciso comprar outro. Ai, ai, tudo é vigiado. Bom, olha a literatura. Tudo que eu inventei, o aquecimento, que nos anos 80 ainda não era isso que é hoje, está aí. a água está faltando. Nós já estamos de novo com um problema em São Paulo e em várias outras cidades. A cidade do Cabo, na África do Sul, pode se tornar a primeira moderna metrópole do mundo a ficar sem água, sem uma torneira de água. E é um lugar onde tem uma grande preocupação com o meio ambiente. consome-se e consome-se. Mas, eu quero chegar a um ponto. Consumimos não apenas as gripes de luxo, os caríssimos relógios, as melhores TVs, os sapatos e roupas feitas exclusivamente para certas classes. Mas consumimos e causamos mal quando usamos os celulares e usamos cada vez mais. Não se vive sem celular, depende-se dele para tudo, tanto que todos, o tempo inteiro ando com ele na mão e no futuro virão como parte do nosso corpo. Vamos nascer com o celular. Eles virão dentro dos ventres das nossas mães. Ocupo-me disso em meu novo romance, desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. No momento, ainda estão sendo colocados chips aqui dentro e você fala aqui, dentro da mão. e também todos vão nascer com uma tornozeleira eletrônica. Nasce já com a tornozeleira. Dependemos dos celulares, da internet e de todo equipamento que necessita dos satélites, espaçonaves, enfim, dessa imensa rede ligada a um sistema envolvido por um foguete com base na Terra. Nunca pensamos e isso também é importante. No lixo que esse sistema produz, os pedaços que se soltam e giram e um dia cairão sobre nós, as peças dispensáveis, os satélites desativados e errantes. especula-se que haja mais de meio milhão de pedaços de lixo espacial orbitando o nosso planeta, contendo partes quebradas de foguetes, satélites e naves desfuncionais e também pequenos itens perdidos por astronautas em suas missões. O peso de tudo isso já está calculado em mais de 7.600 toneladas. O perigo do lixo espacial não pode ser ignorado. O maior perigo desses lixos é que eles podem se chocar com os satélites ativos e acabam por destruir aqueles que estão em perfeito estado. Outro dano seria para as naves espaciais tripuladas, uma vez que voam a uma velocidade de 30 mil quilômetros hora. Na Terra, há milhões de pessoas que vão à praia, ao campo, fazem piqueniques, churraços, festas. Tudo bem, é necessário lazer e divertimento. E essas pessoas vão deixando na areia, na praia, nas margens de lagos e riachos e represas, tudo o que é descartável. E o que não é descartável nessa sociedade ou civilização? Bilhões de palitos de sorvete, de copos, canudinhos plásticos, garrafas de refrigerantes, as tenebrosas pets, fraldas descartáveis, latas, embalagens de leite e sucos, o que estiver na mão. Segundo a revista brasileiros, anualmente são produzidos no mundo cerca de 400 milhões de toneladas de lixo plástico. Em cinco anos esse número pode ser aumentado. No entanto, os estudos exibidos no aquário de Ubatuba, e logo parece que aqui vai ter um aquário também, eu estou informado. Mostraram que uma embalagem de leite dura três meses no mar, um papel-toalha duas a quatro semanas, uma fralda descartável um ano, uma lata e um copo de plástico cinquenta anos, bola de isopor oitenta anos, uma garrata plástica quatrocentos e cinquenta anos, uma linha de nylon seiscentos e cinquenta anos, vidros, tempo indeterminado, finalmente, lixo radioativo duzentos e cinquenta mil anos ou mais. E termina esta longa e talvez entediante fala com uma notícia otimista. Muita gente viu e como eu quase chorou, ou mesmo chorou ao ver o vídeo feito por uma equipe, eu não sei se foi em Costa Rica ou no Havaí, de cientistas fazendo um dramático e angustiante procedimento médico para retirar um objeto de dentro do nariz de uma tartaruga. ninguém sabia o que era, apenas que o animal estava incomodado e as tentativas doíam e a narina começou a sangrar. Até que agindo com um gesto radical, conseguiram arrancar um longo canudo de plástico que obstruía a respiração do animal e acabaria por matá-lo. No momento em que o alicate do cirurgião puxou de vez, se viu que era um canudo plástico. houve uma manifestação de alegria e de revolta. Aquela tartaruga foi salva. E os outros animais, seja qual for da fauna marítima que matamos ao jogar o lixo na água. E se amanhã os canudos estiverem em nossas narinas? Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto